Hum... É hoje a audiência pra ver a guarda do Tavinho? É hoje, minha filha. Coitada daquela criança, né? Parece até um cabo de guerra. Cada um puxa pra um lado. Bebe, bebe. Mas isso vai acabar, Yasmin? Você tá mesmo preocupada com o que o Tavinho vai ficar? Ué, claro! Ele é meu sobrinho. Se eu quiser, eu posso decidir o futuro dele. Então tá. Então vamos lá. A pergunta que não quer calar. Você vai fazer alguma coisa? Atenção, senhores. O excelentíssimo senhor juiz Aluís Alvarez. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, nós estamos aqui reunidos para decidir sobre a guarda definitiva de Gustavo Maciel Oliveira, filho de Angelina Maciel e Bruno Oliveira. Mas antes de começarmos, eu quero lembrar a todos que tanto a mãe Angelina quanto o pai Bruno foram considerados, até o momento, incapazes de garantir a integridade física, psicológica e moral do filho. Por isso que a criança, por decisão da justiça, encontra-se recolhida a um abrigo sob a tutela do Estado. Os depoimentos serão tomados em separado. Então nós vamos começar com o depoimento do pai, Bruno Oliveira, autor da ação. Por favor. Filho, fica tranquilo, tá? Tranquilo. Bruno, qual a sua idade? C7. E você estuda? Sim, eu curso segundo ano do ensino médio. Não é uma beleza? Ô capitão, você trocou o colar que eu te vendi por uma caixinha vermelha? Não, inteligência. A caixinha é para colocar o colar dentro. Será que a musa do meu fado vai gostar? Não sei, né? Eu não vejo utilidade. Uma caixinha vermelha... Não, o que é isso? Tô falando do colar. Ah, colar. O que você fez com o dinheiro do colar? Eu vesti na bolsa. O quê? Comprou ações? Eu comprei, eu comprei aqui, ó. Uma bolsa cheia de bolinha de gruta e uma bolsa cheia aqui, ó. Grande, grande negociadora. Eu moro num quarto na escola junto com a minha mãe. E você acha que esse quarto reúne condições mínimas para criar seu filho? Olha, o quarto é pequeno, mas tem espaço suficiente pra gente. Aliás, eu, minha mãe e o Tavinho já moramos nesse lugar há algum tempo e nunca tivemos problemas. O meu cliente soube que o menino teve sérias crises alérgicas por causa da umidade desse quarto. Mas ele já entrou em tratamento e já se curou. A Angelina é uma menina muito doce, inteligente e aplicada. Uma ótima aluna. Mas pelas informações que nós temos, ela repetiu o ano. Sim, sim, isso é verdade. Mas isso aconteceu por força das circunstâncias. Não tem absolutamente nada a ver com a capacidade dela. A Angelina é uma mãe maravilhosa. Ela faz tudo a portavinho. Inclusive sequestrar o próprio filho? Protesto, meritíssimo. Concedido. Reformule a pergunta. Mamãe não sequestra o próprio filho. Dona Maria das Montanhas, a senhora confirma que a Angelina tentou fugir com o bebê? Ela tentou, mas é porque ela estava muito desesperada, não sabe? Debra, eu vou dar uma passada no tribunal. Eu resolvi aqui. Vim aqui pra ver se tá tudo bem. Debra? Ué? Cadê a dela? A Angelina não é uma santa, nem uma mãe perfeita, mas uma jovem que cometeu erros. Movida pelo desespero e pelo desejo intenso de preservar aquilo que é de mais sagrado para uma mãe. O direito de cuidar e de dar amor ao seu filho. A tese da defesa não se sustenta, pois é calcada no princípio de que os fins justificam os meios. Em nome de um suposto amor de mãe, Angelina desrespeitou uma decisão da justiça, o que por si só já é um erro muito grave. Sem falar que uma menina como essa não tem como sustentar um filho. Não tem como sustentar financeiramente um filho. O que é isso? Opa! Desculpe, mas a senhora não pode entrar. Nossa, entrou um escambal. Comecei na cama de hospital pra entrar dentro de qualquer jeito. Peraí, né? Não. Não? A menina vai entrar se ela quiser resolver o negócio. Só depois de uma profunda análise do caso, eu estou pronto para dar a minha decisão. Eu vou conceder à guarda de Gustavo Maciel Oliveira à avó paterna Marília Oliveira. por entender que a mesma atende melhor aos interesses da criança. Mas isso não é justo! Juiz! Juiz! Afinal, o que está acontecendo? O senhor não pode tirar o Gustavinho da Angelina. Mas quem é você, afinal? Sou a irmã dela. Se ela está nessa situação é porque eu e o Bruno, pai da criança, trancamos o Gustavinho no carro e botamos a culpa em outra pessoa. Tchau, tchau!